E aí, e aí, e aí? E fome, o que é? A fome te subiu a cabeça e foi muito sol, mas só tão moleira pra você me aparecer desse jeito. Não me brilhisco, eu tô aqui, dói, dói. Olha, mas, ó, você tá uma gracinha de novice a recuperar. Isso foi muito engraçado. Olha, tá uma gracinha. Pois não, doutor Schistos, muito obrigado, doutor Schistos, eu tô aqui de roupa, uma molhete. Eu tive que enfiar a unha na carne pra não morrer de rir. Eu que devia te enfiar a unha na carne e ser responsável. O que é? Cala! O que é que é destruir tudo agora que a gente chegou aqui, depois de tanto sacrifício? Ah, mas eu podia ter me avisado, eu quase morri de susto. Madalena, foi por isso que eu te chamei. Pra se encontrar comigo na igreja, era pra isso. Pra você mesma sugerir a pintura da capela pro velho. Ah! Ah, o senhor Manuel Dionísio já está me deixando completamente nervosa com o relato das suas aventuras. Por favor, eu peço que o senhor se contente. Ah, o critério pode servir o café, por favor. Não, mas que pessoa, que pessoa gentil, agradável, doutor Schistos. Na verdade, deve ser um excelente patrão. Ah, sem dúvida, ele é uma pessoa excelente. Há muito tempo que eu trabalho na casa... Viu? Viu? Agora a Quité ficou desconfiada. Imagina, a gente disfarçou direitinho. O que que é? Adorçante, isso eu não gostaria. Eu pensei. Não, muito obrigado. Açúcar está muito bom. Viu? Ela voltou pra pegar a gente no flagra. Para com isso, quem tá dando bandeira é você. Sim. Viu na Madalena. Uns biscoitinhos que você trouxe. Ah, um biscoito. Muito obrigado. Nós não precisamos de mais nada, dona Quitéria. Sim. Pode ir. Aqui, ó. Você desiste dessa ideia, né? Não dá pena. O que que é? Tá louca? O que é isso? É minha chance de ganhar uma grana respeitável. O que que é? Além do que, o meu talento foi instigado. É. Olha, o talento de Manuel Dionísio vai ser eternizado nos afrescos de Nova Esperança. Assim de mim, Mareco Dionísio. Ai, quer que eu te falar uma coisa? Tá? Você inventa uma boa desculpa, você tá entendendo? Diz que você não tem talento pra fazer um bom trabalho aí nessa igrejinha. Agora você sai dessa. Já pensou quanto tempo vai levar essa cultura? Meses, minha querida. Meses de barriguinha cheia. Ah, vai. E se o Danilo descobrir a gente, hein? Você vai largar essa pintura no meio pra fugir comigo ou você tá pensando em me abandonar aqui? Bom, Danilo. Não. O Danilo jamais vai descobrir você aqui. Tá? Não. Eu não tenho tanta certeza. Ele descobriu pistas da gente em todos os cantos do mundo. Ele não vai imaginar você no Brasil. O que é isso? Você não... Você não seria suficientemente doida de voltar pro Brasil? Não. Se você não tivesse um amigo mais doido e mais atrapalhão do que eu. Relaxa, vai. Relaxa, minha querida. É só a gente continuar fingir que não se conhece e vai dar tudo certo. Calma. Olha aqui, Manengo. Se o doutor Chistos pedir pra você assinar um contrato de trabalho, você toma cuidado. Se ele pedir pra você mostrar o teu passaporte, você não mostra de jeito nenhum. Eu tive que mostrar o meu porque eu não tinha outro documento. Se a advogada dele, uma tal de Bruna, olhar o teu passaporte, ela vai sacar que a gente viajou junto. Vamos olhar uma cobra. Falando em cobra, Dona Madalena. Cobra, o senhor não imagina. Eu estava perguntando a Dona Filomena se existem cobras por aqui. Cidade do interior, muito mato, sabe? Eu não gosto de cobra. Eu não gosto de cobra. Eu tenho trauma de cobra. Mas ninguém é perfeito. O senhor ficou muito tempo fora do Brasil, senhor Manuel de Mísio. Não vá pensar agora que temos cobras e índios passeando pela rua como os estrangeiros imaginam. Vamos então? Claro, claro. Foi um prazer conhecê-la, Dona Madalena, com licença. Obrigado. Ai...